Olá, estamos chegando com o programa que leva até você a iniciativas empreendedoras, os resultados e prospeções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos continuar falando dos resultados desse primeiro trimestre de 2021 de algumas empresas aqui da Bolsa. Vamos falar por aqui de Vivo, Tim, Oi, Tots e Natura. Além disso, nós vamos bater um papo ao vivo com o Alex Chukovsky, que é sócio da Vinvest. Mas antes, vamos a algumas notícias do mercado. O mercado é que uma empresa australiana, uma empresa aérea australiana, está oferecendo tarifas mais baratas e a possibilidade de voos ilimitados para clientes que se vacinaram contra a Covid-19. A correspondente dos Estados Unidos, Giovanna Locatelli, tem mais informações. A australiana Cantas Airlines entrou para a lista das empresas que estão beneficiando pessoas vacinadas contra a Covid-19. Serão distribuídos vouchers de passagens e milhagens grátis para quem estiver tomado todas as vacinas. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas o programa deve ser implementado até o final deste ano, quando toda a população da Austrália deverá estar imunizada, segundo a companhia. A Austrália, que tem uma população de 26 milhões de pessoas, apenas conseguiu imunizar com a primeira dose 3 milhões e 700 mil pessoas. Melbourne, inclusive, foi condenada a retomar as restrições para diminuir as infecções. A americana United Airlines também está oferecendo a clientes fiéis e vacinados a chance de ganhar voos grátis por um ano. E não são só as companhias aéreas que estão dando incentivo à vacinação. Até mesmo aplicativos de namoro, como o Tinder, por exemplo, que está dando em sua função premium alguns benefícios aos usuários. Na Ásia, também há este movimento. A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong disse na quarta-feira que vai distribuir 60 mil passagens aéreas em um sorteio entre passageiros e funcionários do aeroporto que já tenham tomado a vacina. Uber Technologies e Life.T. também estão oferecendo os passeios grátis para qualquer pessoa que já foi imunizada. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. E a varejista francesa Senova, controlada pelo Grupo Cassino, o mesmo controlador do Grupo Pão de Açúcar, deve lançar até o final do ano uma oferta privada de ações que pode levantar até 300 milhões de euros. A oferta até então será primária, mas há ainda uma possibilidade de uma oferta secundária, o que daria aí a possibilidade de saída parcial para a acionista. No comunicado, a empresa não diz quais seriam esses acionistas, mas há meses já circulam em rumores de que o Grupo Pão de Açúcar seria um dos vendedores. Lembrando que o Grupo Pão de Açúcar detém mais de 34% do capital social da Senova, mas o Grupo Cassino pretende permanecer como acionista majoritário da Senova, é o que afirma então o comunicado. Agora eu quero trazer o meu parceiro aqui de todas as tardes aqui, o Alex André, especialista de investimentos, está comigo aqui todas as tardes no BBC Business para poder a gente começar a falar aí dessa temporada de balanços, que aliás, Alex, tem muita empresa que ainda a gente não conseguiu trazer, não conseguiu abordar, mas hoje a gente vai falar de vários setores aqui da Bolsa, né? É isso mesmo, muito boa tarde, Débora. Só estou com uma luz aqui estourando, mas daqui a pouquinho a gente arruma aqui. Ao vivo é assim mesmo. Uma questão técnica, a gente vai ajustando, é ao vivo, ao vivo também tem dessas coisas. É que a luz está batendo aqui, mas a gente arruma aqui daqui a pouquinho. Mas a gente vai falar de diversas empresas hoje, inclusive a gente vai focar um pouquinho mais sobre empresas de telecomunicações, a gente vai falar um pouquinho sobre a Vivo, a TIM e a Oi. E também, claro, a gente vai abordar outras empresas também, como a empresa de tecnologia, a TOTS. Então vai ser um bate-papo bem legal para passar os principais panoramas do que está acontecendo no setor de telecom e também, claro, olhando outras companhias aqui da Bolsa e passando as principais notícias do mercado. Então vamos lá, Alex. Hoje vamos começar falando aí desse setor de telecomunicação, falando aí, claro, da Vivo, como você bem falou, que voltou, aliás, a apresentar um crescimento da receita, mas teve queda no lucro do primeiro trimestre desse ano. Além disso, a companhia apresentou, só para atualizar quem está assistindo a gente, apresentou crescimento na base de clientes de 2,9% no ano contra ano, né, Alex? Isso mesmo. Então a gente vai trazer os principais destaques aqui da Vivo, né, a Telefônica, né, a mais conhecida como o ticker, né, Vivit 3, né, ela fez aí a migração para o novo mercado, antes era a Vivit 4 e a Vivit 3, agora somente as ações ordinárias. Então vamos colocar aqui no slide para a gente começar aqui a apresentação da companhia, a gente fala aqui dos principais destaques. Vamos lá, vamos para o primeiro slide aqui, a gente tem o primeiro slide para comentar um pouquinho mais, né, vamos passar aqui para o primeiro slide, isso. Vamos lá, o que a gente tem aqui no primeiro slide, né, a gente tem aqui os principais números operacionais da companhia, né, então são as tendências operacionais que eles mostram como sólidas, que funcionam aí a aceleração das receitas core da companhia e resultado de crescimento da receita total agora no primeiro trimestre de 2021, né, ou seja, a receita core, né, colabora aqui em torno de receita total em torno de 88,1%, tá. Quando a gente comenta aqui em relação dos remunerações aos acionistas, né, ou seja, a companhia é muito conhecida em relação ao pagamento de dividendos, né, a gente está falando em torno de 7,9% de dividend yield nos últimos 12 meses, tá. E a companhia, ela tem em torno de 5,4 milhões de ações em tesouroaria, que dá em torno aqui de 0,32% do free-throat, né, do capital total, desculpa, do capital total da companhia, né, e falando aqui de rentabilidade, a gente tem dois números bem interessantes, que é o EBITDA recorrente, né, em 4,5 bilhões de reais, e também o fluxo de caixa livre, que aumentou 3,7% de ano contra ano, que foi para 2,2 bilhões de reais. Em questão de crescimento de base de clientes, né, a gente está falando aqui, basicamente, acessos do pós-pago móvel, né, chegou a 46 milhões, ganhando aqui 1,1 milhões de adições líquidas no pós-pago, maior desde 2017, a companhia chegando em 96 milhões de acessos, tá. Então, ou seja, números operacionais muito fortes, que mostram aí o crescimento e também, claro, a questão da digitalização promovida pela pandemia, né. No próximo slide, o que a gente tem aqui, né, no próximo slide a gente fala que a Viva, ela vem se transformando o perfil da receita, ou seja, com seus negócios core, que já vem representando quase 90% da receita total da companhia. E o que é receita core, né, ou seja, o mercado de telecomunicações mudou muito. Quando a gente falava desse mercado anteriormente, a gente só citava, basicamente, telefonia fixa e telefonia móvel. Mas hoje, não é basicamente só isso, a gente tem diversos outros negócios, né, como FTT, aparelho, tem IPTV, dados, serviços digitais e também, claro, a linha móvel. Esses são os negócios core da companhia, que representam quase 90% da receita. E os negócios não core, né, ou seja, são negócios que não são tão essenciais essenciais para a companhia no curto prazo, né, nem no longo prazo. Então, a telefonia de voz fixa, o ADSL e também o DTH, né, que são os três principais negócios aqui. E quando a gente coloca aqui que a receita total da companhia, né, chegando em 84,4% em primeiro trimestre de 2020, agora chegando em 88,1%, mostra um crescimento, né, de 4,7% dos negócios core e uma queda de 24% dos negócios que não são core business. Ou seja, a companhia realmente importando o que o mercado pede e a gente consegue observar um crescimento muito forte aqui, né, basicamente, na parte fixa, né, crescendo 17,2%, mas no negócio em geral, né, vem crescendo 4,7% em relação de receita score, né, ou seja, chegando um pouco mais aqui de 9,5 bi, tá. No próximo slide, a gente tem aqui para falar um pouquinho mais sobre o crescimento sustentável da receita móvel, né, que foi impulsionado basicamente pela forte atividade comercial no pré-pago, e também, claro, pela venda de aparelhos, que também é um negócio core da companhia. A gente vê aqui a melhoria, né, do RPU, que é basicamente a receita média, né, por cliente, ou seja, é um indicador muito interessante, né, esse indicador, um dos principais indicadores que a gente consegue ver, quanto, esse indicador, ele calcula, né, quanto que cada cliente, né, de uma empresa gasta em determinado tempo, né, então é muito interessante esse indicador. A gente vê aqui que esse, por meio dos planos, né, co-branded da VivoSelf, eles conseguiram oferecer conteúdos digitais que aumentam a fidelização do cliente no pós-pago. No VivoEasy, né, eles criaram o VivoEasy, né, com o Alloc, né, que foi o Garoto Propaganda, com o plano 100% digital voltado para o público jovem. E no pré-pago, a gente observa um crescimento de 28% em relação ao primeiro trimestre de 2020, que chegou com o uso mais intensivo dos canais digitais, ou seja, fica cada vez mais evidente a plataforma digital para fazer a aderência, tanto do pós-pago quanto do pré-pago, pela gestão também incentivada pela base de clientes e a crescente adoção do aplicativo Meu Vivo, ou seja, cada vez mais pessoas baixando o aplicativo Meu Vivo, que tem todas as soluções para os clientes, né. E aqui a gente vê também a quantidade, né, a relação dos clientes que carregam, né, ou seja, o crédito nos aparelhos. A gente vê aumento da demanda por conectividade, as pessoas querem ficar cada vez mais conectadas, e também a qualidade superior, né, da Vivo, impulsionando a maior ativação da base de todos os clientes, ou seja, não basta só colocar cliente para dentro da base no pré-pago, precisa do cliente carregar, né, ou seja, colocar crédito nos números para trazer também receita para a companhia. Então a gente vê aqui que a receita móvel, ela vem aumentando também de forma gradativa, né, a gente vê aqui um crescimento de 4% do pré-pago, e também a gente está falando aqui basicamente também uma saída de pós-pago, né, de 0,6%, e também na média, né, a gente vê aqui a companhia também crescendo a parte de aparelhos, 10,9%, que dá aqui um crescimento de 1,1% geral, né, comparando aqui com o primeiro trimestre de 2020, chegando a uma receita móvel de 7,1 bilhões, tá. No próximo slide, a gente traz aqui para falar um pouquinho sobre a excelência de conectividade, né, ou seja, a companhia, ela traz um atendimento do cliente levando o churn, né, ou seja, a saída de cliente a mínimas históricas, combinando, claro, com as soluções e adições líquidas de pós-pago. Então a gente tem aqui nesse gráfico falando um pouco sobre o Market Share da Vivo, né, que ela traz uma qualidade muito reconhecida na medida que ela reafirma a liderança na móvel, então ela é a companhia que tem o maior Market Share desde março de 2019, que vem crescendo de 32%, agora chegando a 33,1% de Market Share. Quando a gente pega aqui no churn, no pós-pago, a gente vê que a média do mercado está em torno de 1,10% e a Vivo aqui, tanto na parte do convergente, em 0,62%, e no plano família em 0,56%, que traz uma fidelidade muito forte do cliente da Vivo, e que, claro, complementa um amplo portfólio completo de planos com o Brandit, com players digitais bem relevantes. E as adições líquidas, né, a gente coloca aqui, basicamente é uma adição muito forte no pós-pago, pelo terceiro trimestre consecutivo, como a gente comentou ali, bem maior do que 2017. Agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a receita, principalmente a questão de fibra, a gente estava falando ali do FTT, FTT-H, né, que traz aí um aumento pela demanda pelos serviços digitais, ou seja, as pessoas estão ficando em casa e, ao mesmo tempo, elas começam também uma demanda muito forte por conectividade, ou seja, elas querem assistir filmes, jogos, ver a BMC News também, claro, isso demanda uma qualidade de internet mais superior que também as pessoas demandam, né. Então, a gente vê aqui a receita fixa core crescendo de forma muito representativa, né, a gente vê aqui tanto o FTT-H, né, que traz aqui um crescimento de fibra muito forte, promovido pelo aumento aqui da receita média por cliente, e também os pacotes que trazem uma adição líquida de 61% de crescimento de receita, né, chegando em mais de um bilhão de reais, e o cloud, que vem surpreendendo o mercado, né, vem crescendo quase 190%, que traz uma convergência de serviços de telecom com um dos portfólios completos, soluções para empresas, à medida que a Vivo também busca necessidades de soluções também para clientes B2B, né. Então, isso é interessante, a gente vê que a questão de dados, serviços digitais, vem crescendo quase 10%, a parte de IPTV, que vem crescendo 25%, e na média, né, de todos os produtos, a receita fixa core, ela chega em crescimento de 17,2%, superando 2,4 bilhões de reais, tá. Agora, falando um pouquinho mais sobre as adições líquidas, né, de FTTH, a gente vê aqui, basicamente, que traz um número recorde, né, chegando em mais de 366 mil, né, ou seja, a companhia, ela vem aumentando de forma muito, muito forte desde o primeiro trimestre de 2020, chegando em números mais de duas vezes comparado ao primeiro trimestre de 2020, e em torno de 1,5 vezes em relação aqui ao quarto trimestre. Quando a gente fala aqui de fibra passada, né, de em casas, a gente vê aqui esse número crescendo 4,6, né, ou seja, chegando um pouco mais de 16 milhões de casas, né, ou seja, a implementação da fibra, ela vem dando expansão orgânica e parcerias para reduzir o time to market, e também as adições de clientes de alta qualidade, melhorando a receita, né, média por cliente, né, então a gente vê aqui, mais ou menos, aqui 30% das adições brutas em velocidades, né, de 30 mbps, também que traz aí uma questão de, uma demanda, né, ou seja, por vídeos de streaming, né, e um pouco mais de 35% das adições líquidas são clientes convergentes, tá, ou seja, clientes que também fazem a parte do Crossell, que já tem outros produtos aqui da Viva. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui para falar um pouquinho mais sobre a Fibrasil, né, que é a rede de fibra neutra, que estará operacional até o segundo semestre de 2021, acelerando a implementação de fibra e reduzindo aí o time to market, né. Essa Fibrasil, né, ela tem a consolidação aqui junto com a Telefônica Infra e a CDPQ, né, ou seja, a CPQD é um investidor institucional canadense de longo prazo com investimentos em mais de 65 países, incluindo na América Latina, e essas etapas tiveram aprovação no dia 6 de abril, aprovação do CAD, depois tiveram aprovação da Agência Antitrust na Europa no dia 23 do 4, e agora está em pendente aí da aprovação da ANEL, e também, em segundo semestre, essa Fibrasil estará totalmente operacional, E a visão geral desse modelo de negócios é um objetivo para acelerar a implementação de fibra e capturar o valor ofertado de atacados para terceiros. E a companhia vai fazer aí um carve-out de 1,6 milhão de casas passadas de Brownfield e um modelo com baixa intensidade de CAPEX com a Vivo gerenciando o relacionamento com o cliente e remunerando o Fibrasil pelo uso da rede. E também, nós temos aqui uma expansão do footprint atual para mais de 5 milhões de HPs em 4 anos e também implementação de cidades Greenfield e expansão orgânica em cidades Brownfield, ou seja, implementando cidades onde ainda não tem fibra e já entrando também, claro, em cidades onde já tem fibra passada, ou seja, aumentar a conversão de clientes na base da Fibrasil através da Vivo. Então, a gente traz aqui no próximo slide a relação aqui da Vivo que traz expandindo o seu portfólio e criando um ecossistema digital unindo as principais players do segmento. A gente tem aqui a plataforma de Health, chamada aqui de Vida V, o acordo vinculante com a Teladoc, uma das maiores empresas de telemedicina do mundo, com o par de construção de hub de saúde e bem-estar ao redor da Vivo. Então, dentro dessa plataforma você tem desconto aqui também mais de 27 mil farmácias, atestados, pedidos de exames e prescrições digitais, uma pré-avaliação de sintomas baseada em inteligência artificial e consultas médicas imediatas e agendadas e esse modelo de negócio traz um foco de população sem plano de saúde privado e não exclusivo para cliente vivo, ou seja, não precisa necessariamente ser um cliente vivo para ter acesso a esse tipo de produto e a plataforma incluirá outros placeiros e também players de saúde. E a parceria com a participação acionária, eles têm aqui um dos maiores players de seus segmentos, que alavancam a capacidade de receita média e engajamento e a participação minoritária em negócios de alto potencial. Então eles fizeram um negócio com a DOTS, que inclusive até abriu o IPO semana, que traz uma plataforma de engajamento com 48 milhões de clientes, que traz um aumento de preferência por cliente por meio da plataforma de fidelidade DOTS e aceleração dos serviços digitais da Vivo, como o Vivo Money e a entrada de um novo ecossistema com mais de 5 mil pontos de vendas em mais de 100 parceiros. Também eles fizeram um marketplace B2B2C para a CDF, que é a assistência residencial, suporte técnico premium, que traz a expansão de portfólios do serviço Vivo Guru, endereçando a oportunidade de casos inteligentes e também a maior fidelização, conversão, claro, monetização desses clientes aqui. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do Vivo Pay e a expansão do Vivo Money, gerando benefícios e melhorando o lifetime value, o LTV do cliente. A gente vê basicamente o Vivo Pay, que é uma conta digital gratuita da Vivo, que traz várias soluções, você pode ter aqui o gigaback, ou seja, de até 20 gigas em dados adicionais para o cliente que quer abrir sua conta, pode ter a relação de crédito para aplicativos, você pode usar, ter crédito como Google Play, Uber, Spotify e iFood, e envia dinheiro para todos os bancos via Pix, ou seja, você pode ainda enviar dinheiro para colegas e familiares através aqui do Pix. Cartão virtual pré-pago para compras virtuais e recarga de planos pré-pagos e também pagamento de contas e não é exclusivo para clientes vivo e o foco em clientes de controle e pré-pago com alta taxa de recarga e baixa bancarização, isso que é a mensagem da companhia. E benefícios ampliados com outras iniciativas de serviços financeiros e o Vivo Money, o serviço de empréstimo pessoal da Vivo, inicialmente focado em clientes pós-pago e híbridos, são empréstimos fáceis e 100% digitais e juros extremamente competitivos que traz uma originação de crédito crescendo mais de duas vezes em relação a dezembro de 2020 quando a gente coloca aqui a janela de março de 2021. E o Itaú Vivo Card é um cartão de crédito com a marca compartilhada, co-branded com o Itaú, que estimula as vendas nas lojas da Vivo no marketplace digital. Traz um parcelamento de até 21 vezes mensais e um oferecimento de cashback de até 10% em produtos e serviços. No próximo slide a gente tem aqui para falar das iniciativas de ESG da Vivo que provaram ser essenciais para a alavancagem do negócio. Eles trazem a mensagem de digitalizar para aproximar e continuarão avançando essa janela no ano de 2021. Eles são a primeira empresa do setor a adotar o ISO 26000, que é a diretriz de responsabilidade social, que reforça a atuação responsável por benefícios colaboradores e fornecedores de toda a cadeia, todos os stakeholders. Também é a empresa do setor com melhor reputação, subindo 13 posições no ranking nacional da Merco, uma agência desde 2019. Eles lançaram a campanha Unidos contra o combate à fome, uma parceria com a Gerando Falcões, e a primeira usina de energia solar da companhia na região norte, em Marabá, no Pará, gerando um pouco mais de 2.190 megawatts por ano, destinados a atender 632 unidades consumidoras da Vivo. E no próximo slide, a gente tem aqui que a companhia traz uma aceleração de receitas, a transição e direção ao hub digital, que está transformando a base de custos da Vivo. Então, a gente vê aqui os custos digitais da Vivo ficando um 0 a 0, basicamente não se mexendo tanto o custo de serviços e produtos vendidos, tanto o custo de operação, que é a maior parte, que caiu 6,5%. Na maior parte, essa parte de custo de operação, está em torno de 70%, 30% em relação aqui de custos de serviços e produtos vendidos. Nessa relação de custos de serviços e produtos vendidos, a gente consegue observar um aumento de quase 20%, impactado pela aceleração das vendas de equipamentos do B2B e B2C. E o custo de serviços impulsionados também pela aceleração, recuperação gradual do B2B, relacionados ao aumento de base de clientes, conteúdo e serviços digitais. Já no custo de operação, caiu 6,5%, traz uma relação aqui de eficiência, no call center, faturamento e cobrança e uma diminuição dos custos comerciais impulsionados pelo maior uso de canais digitais. Então, a gente vê aqui tanto o DNA, tanto o PDD, o pessoal e comercial e infraestrutura que compõem todo esse cálculo aqui do custo de operação da companhia. No próximo slide, a gente tem aqui para falar sobre o foco orientado sobre eficiência que está acelerando a jornada, a digitalização e simplificação, que traz a melhoria da experiência do cliente reduzindo todo o seu custo. Então, a gente tem aqui o VivoBots, a automação da Vivo, que traz em torno de 917 robôs que executam processos totalmente automatizados, que traz um índice de 91% de assertividade. Também, a gente tem mais de 200 milhões de reais de economias em processos de front e back office desde dezembro de 2020 e o e-commerce, a gente está falando aqui de FTTH, de vendas digitais, crescendo 83,6% e uma participação do e-commerce nas migrações de pré-prós-pago de 14,9 pontos percentuais. No e-care, a gente tem aqui de mais de 19,4 milhões de clientes únicos do meu vivo, a gente está falando de um crescimento de 2,7 milhões de ano contra ano. No e-billing, a questão de contas, crescendo mais de 13,6 pontos percentuais e também na parte de pagamentos, utilizando as plataformas digitais, a gente está falando aqui de um crescimento de 60, chegando a 65%, ou seja, mostrando realmente uma conversão muito forte, uma importância que o cliente coloca como o centro de atenção, ou seja, o uso de tecnologia por meio de processo. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do CAPEX, ou seja, a importância que a companhia tem de um setor que demanda muito investimento, então cada vez mais esse setor que coloca investimento para melhorar cada vez mais a relação da base de experiência de usuário do cliente, a gente vê aqui um aumento de 18% do CAPEX, que traz uma transformação e um crescimento da companhia, que traz o maior investimento da FCTH, alavancando a implementação acelerada de fibra, ou seja, aquele número de casas passadas, aquele número que a companhia conseguiu é realmente a relação aqui de maiores investimentos e traz uma preparação também do 5G. O 5G é um ótimo ponto para observar em relação a novos investimentos que são bilhões de reais e uma sólida vantagem competitiva desde o início que a Vivo já tem a maior front print de fibra do país, ou seja, eles já estão penetrados em relação a isso. E também o lançamento digital do 5G, DDS, DDSS, em oito cidades, oito grandes cidades aqui no Brasil. Também tiveram o compartilhamento de rede com a TIM, que traz uma consolidação de rede, ou seja, uma expansão de cobertura para 348 cidades implementadas por cada operadora e uma consolidação piloto em 50 cidades, 25 cidades cada. E também o desligue do 2G, ou seja, são testes avançados conforme o planejado e o lançamento esperado para o terceiro trimestre de 2021. E a gente consegue observar aqui o número de CAPEX chegando em quase 2 bilhões de reais, ou seja, um crescimento aqui muito forte em investimentos. No próximo slide, a gente fala aqui um pouquinho sobre a elevada remuneração dos acionistas, ou seja, a companhia vem gerando valor para o acionista com dividend yield de mais de 7%. Quando a gente fala aqui basicamente o cronograma de pagamento com base no lucro líquido de 2020, primeira tranche de 2,6 bi programado aqui no dia 13 de julho de 2021 e a segunda tranche de 2,8 bi para ser pagos aqui no segundo, desculpa, no 5 de outubro de 2021. E também a gente tem aqui o lucro líquido que caiu 18% de ano contra ano e a remuneração de acionistas declarado aqui 700 milhões de reais em até abril de 2021 com dividend yield próximo a 8%. Programa de recompra 5,4 milhões de ações de tesouraria que dá aí mais do que 0,32% do capital total de toda a companhia. E aqui no último slide a gente tem aqui para falar sobre a relação da Vivo, ou seja, a Vivo ela teve um aumento de 3,7% do fluxo de caixa livre devido à gestão operacional financeira robusta, um resultado do balanço em melhores métricas, ou seja, operacionais. Então a gente traz aqui esse número de fluxo de caixa livre, ou seja, chegando aqui um pouco mais de 2 bilhões de reais, principalmente quando a gente tira aqui o efeito de juros e imposto de renda, CAPEX, e também pagamento de leasing e também, claro, colocando na conta 24 milhões de reais de EBITDA recorrente. Na questão da alavancagem, a gente tem a dívida bruta que cai 32%, chegando um pouco mais de 1,9%, que era 2,8 bi, e o caixa líquido, a companhia está em caixa líquido de 5 bilhões de reais, ou seja, uma forte posição de caixa líquido reforçando os índices consistentes aqui em relação ao resultado operacional e financeiro da Vivo, que mostra uma ótima posição de estrutura de capital, né, Débora? Isso aí, Alex, é isso aí. E não só, temos também a Tinha, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas antes disso, vamos só para mais uma notícia aqui do mercado. Enquanto você toma uma aguinha aí, Alex, é que a Gol anunciou hoje o aumento do número de voos para o mês de junho em razão da expectativa de aumento da demanda. Serão 300 destinos diários, alta de 36% na comparação com maio, com expectativa de chegar a 400 voos por dia já no final do mês. A companhia aérea disse que os 5 hubs da empresa reassumem a conectividade para todo o país enquanto as bases regionais se comunicam com o Aeroporto Internacional de Guarulhos facilitando o acesso a outras regiões. A Gol também reabre nesse mês sete bases aéreas regionais que estavam temporariamente fechadas. São elas Caldas Novas, no Goiás, Campina Grande, na Paraíba, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Londrina, no Paraná, Montes Claros, em Minas Gerais, Sinop, no Mato Grosso e Uberlândia, em Minas Gerais. Bom, agora sim a gente vai falar da TIM, que teve o lucro normalizado da companhia crescendo 57,9% nesse primeiro trimestre. E na semana passada a empresa aprovou a segunda emissão de debêntures simples da companhia no montante de 1,6 bilhão de reais em uma série única. Foi isso mesmo, Alex? É isso mesmo, Debra. A companhia, basicamente, ela tem uma estrutura de capital muito forte que traz uma mensagem, Debra, que eles precisam ter investimentos, ou seja, tanto em relação ao 5G, implementação do 5G, que traz um CAPEX muito forte, mas tirando esse efeito do 5G, o setor de telecomunicações, como a gente comentou, da Vivo, é um setor que demanda muito investimento. Então, não é muito anormal as companhias levantarem dinheiro, seja através de debêntures, através tanto de... quando há necessidade, de acordo com a estratégia da companhia, em alavancar investimentos para aumentar a experiência do usuário, porque não é legal, imagina você um cliente de uma empresa de telecomunicações como o Oi, Vivo, Tim, e a sua internet não funciona, não tem uma área que ela consiga pegar, então as companhias fazem investimentos para o próprio cliente ter a melhor experiência, ou seja, ter a rede estabelecida e também o melhor alcance para aumentar a fidelidade, claro, aumentar a recorrência da base de clientes. Então, vamos lá. Vamos colocar a apresentação aqui, Debra, para a gente comentar um pouquinho aqui da Tim, que é bem bacana, uma outra empresa do setor, isso que a gente traz aqui, Debra, é bem legal, essa proposta do BMC Business, a gente coloca todas as empresas aqui na mesa para você, investidor, tomar a melhor decisão de investimento. Então, vamos colocar aqui na Tim, a gente tem um primeiro slide para falar da companhia, a companhia tem uma recuperação que ela está se acelerando, essa é a mensagem do board, de todos os executivos da companhia, enquanto as mudanças estruturais estão em andamento, para construir o caminho para o futuro. Então, a gente tem aqui os principais indicadores, a aceleração da tendência de crescimento da receita, então, eles mostram que a receita, de ano contra ano, desse indicador, chegou ali, lá no segundo trimestre de 2020, negativo, em 3,4%, e agora, positivo em 3,3%, ou seja, além de zerar, ou seja, além de recuperar aquele segundo trimestre, que foi o pior momento da pandemia, eles conseguiram alavancar e superar o índice do primeiro trimestre de 2020, o nível pré-pandemia. Então, mostra aí um indicador muito forte de aceleração de receita da companhia. Já na geração de caixa, a gente mostra aqui no EBITDA, a companhia teve em torno de 2 bilhões de reais de EBITDA, principalmente, em relação a 46,6% de margem EBITDA, ou seja, a companhia, ela vem aumentando muito em relação à geração de caixa, e quando a gente traz aqui a atualização da Fiberco, que é a assinatura aqui com a IHS, que traz uma plataforma de novos projetos de plataforma de clientes, uma vertical de educação e carteira digital, entregando aí compromissos de mais de 4 mil cidades cobertas com 4G. Também tiveram decisões de fornecedores para o Journey to Cloud, com a Microsoft e Oracle, como a melhor banda larga fixa, é um prêmio aí do Canaltech, em primeiro lugar, e também primeiros sites do Sky Coverage, que traz mais de 122 sites já implementados. Então, são dados operacionais que a companhia vem se atualizando e mostrando para o mercado que cada vez mais ela está aí inovando e abrindo novos mercados endereçados. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui a parte de evolução financeira. Todas as linhas contribuíram positivamente para a aceleração de receita de serviço. A gente tem aqui o breakdown da receita líquida de serviço. A gente vê aqui tanto na relação aqui de plataforma de clientes e também a parte fixa crescendo bastante. Na média, a gente vê crescendo 3,3% para mais de 4,2 bilhões de reais, que traz aqui impulsionado pelas melhorias de ecossistema da RPU, que é basicamente a receita média por cliente. E também, a gente colocando aqui nesse gráfico em azul, a gente vê esses três gráficos começando de cima para baixo, que traz a receita do pós-pago aumentando, chegando um pouco mais de 3,9%. E esse desempenho aumentou, acelerando a receita gerada pelo cliente. Um pouco mais aqui de 1,3% de ano contra ano. Já a receita de plataforma de clientes, a gente vê aqui chegando um pouco mais de 17 milhões de reais. Ou seja, esse indicador começando aqui no quarto trimestre com 15 milhões de reais, que traz aí uma nova fonte de receita, que traz aí uma nova realidade para a companhia. Ou seja, serviços financeiros e também o mobile, muito forte na relação de nova geração de caixa. Ou seja, isso é uma plataforma que ainda não traz uma grande representatividade da receita, porque é nova, mas a gente vê aí que vem aumentando ao longo do tempo. E a companhia aposta nesses novos canais digitais como uma nova forma de diversificação de receita. E a receita da Team Live, a gente vê aqui que essa alavanca de segmento fixo vem crescendo 20%. Uma contribuição em 0,7% para o crescimento da receita de serviço, chegando aqui em 174 milhões de reais ante 172 milhões de reais no quarto tri e 144 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020. Agora, no próximo slide, a gente tem aqui para comentar um pouquinho o que a companhia traz como volume para valor, ou seja, impulsionando o segmento móvel, ou seja, cada vez mais endereçando o maior market share e colocando clientes para dentro da base que aumenta o contexto, desde o contexto da pandemia, que é preocupante, que ainda continua, que ainda perdura, mas eles conseguem melhorar tanto na média do sell out de recarga por dia útil, a gente vê aqui nesse gráfico, chegando um pouco mais de 9%, nesse gráfico do meio aqui. Embaixo, a gente tem a taxa de churn mensal do pós-pago humano, ou seja, a gente vê aqui basicamente em 2,7% de churn, que vem reduzindo uma taxa do serviço financeiro digital na base do controle e também na abordagem de mais por mais, ou seja, eles monetizam dados adicionais melhorando a fidelização do cliente. Já no RPU móvel, a gente vê aqui a receita média do cliente aumentando 1,9% e também chegando em torno aqui por cliente, por mês de R$45, e também o mix de receita móvel, que no gráfico de cima a gente vê aqui a maior parte corresponde. Olha que interessante essa mudança de perfil de mix de receita. Em 2017, a gente estava falando aqui de 49% do pós-pago, agora correspondendo mais de 63%. E o pré-pago, que era 45%, foi para 28%. E outros serviços, como a gente estava falando de novas iniciativas da companhia, representou de 6% para 9%, ou seja, são novos iniciativos que a companhia coloca aí, principalmente como um novo segmento que pode ajudar na receita da companhia. Então, aqui no próximo slide, a gente pode passar também para falar um pouquinho mais sobre outros pontos, também, como um desenvolvimento contínuo da plataforma de clientes e um ecossistema altamente diversificado que já começa a dar frutos de inteligência. Basicamente, a companhia traz uma inteligência muito forte de serviços financeiros, a gente vê aqui que a companhia traz um contribuidor consistente para o aumento de receita, mais de 11 milhões no primeiro tri, aproveitando as datas promocionais para impulsionar a abertura de contas. Eles colocaram que a venda de aparelhos em 18 vezes para o Dia das Mães é exclusivamente para o cartão de crédito C6. Na parte aqui de soluções agro, a gente vê aqui na parte de tecnologia, uma das maiores iniciativas foi ampliar a conectividade com a parceria da ADECO Agro e a Indústria 4.0 também com a parceria com a Anglo-América e a Ludo e Mini, ou seja, novas parcerias implementando as tecnologias também da TIM. E a parceria de carro conectado com a chegada do primeiro carro conectado lançado na parceria também, principalmente, com a Stellantis e também a publicidade móvel. A companhia traz como primeiro trimestre com a receita de mobile ads, ou seja, pouco mais de 6 milhões de reais, ou seja, novos negócios que vem implementando a receita da companhia. A gente está falando aqui de mais de 750 mil leads gerados, mais de 35 milhões de cliques em anúncios, mais de 500 mil pesquisas preenchidas e no informatinho a gente está falando pouco mais de 2.2 milhões de usuários endereçáveis e contando também um crescimento de 111% de usuários de ativos engajados. Colocando aqui o roadmap da plataforma de clientes, a gente conta aqui com a publicidade móvel e a monetização de dados, a gente vê aqui que a instalação de apps no novo formato que eles fizeram no primeiro trimestre, tiveram aí um posicionamento de instalação de apps e a parceria com o e-carro, o Team News, a plataforma de conteúdo baseada em anúncios, foi lançada agora em maio de 2021. E a parceria do Play to Play, o lançamento da Team Fan em junho de 2021, agora, e também a Educação que são negociações avançadas de assinatura no segundo trimestre de 2021. A carteira digital também são negociações que estão avançando previstas agora para o segundo tri e o e-saúde, como a Vivo estava fazendo, eles também querem fazer o negócio deles em relação a isso e ainda está em estágio inicial, o acordo está previsto para o terceiro trimestre de 2021. Passando para o próximo slide, o que a gente tem aqui para falar um pouquinho mais, a gente tem aqui que a operação da Team Live traz uma operação consistente com crescimento contínuo em ritmo muito forte, a gente traz aqui que a receita média por cliente vem aumentando ao longo do tempo, que é o RPU, a receita líquida também vem aumentando, com o CA de ar aqui próximo a 18%, ou seja, chegando a um patamar muito saudável, ou seja, uma taxa de crescimento. Quando a gente pega aqui de números de casas passadas conectadas, a gente vê um aumento de quase 40%, um pouco mais de 3,5 milhões, que traz um rollout acelerado com ganho de market share acima dos principais players e em base de acesso, a gente vê aqui que a maior parte da internet é em base de acesso em milhões, a gente está falando aqui um pouco mais de 662, comentando aqui que demanda uma internet com mais de 200 Mbps, a maior parte dos seus clientes junto aqui com outro share que conta aqui com a participação de 150 Mbps, ou seja, traz um conceito de casa conectada, uma velocidade cada vez mais rápida e principalmente com aparelhos de casa inteligente que demandam também cada vez mais a demanda por internet e também a pandemia que faz as pessoas ficarem em casa e também, consequentemente, ter uma demanda por mais dados. Passando agora para o próximo slide, a gente vai falar sobre a parceria com a IHS, um player industrial com a experiência para acelerar a implementação do FCTH, a Fiber Core, a Tinder terá 49% do capital na nova empresa e essa empresa implementará, operará e manterá a infraestrutura da última milha, do Last Mile, participando também de outros projetos e de todas as cadeias comerciais aqui e atendimento de clientes que permanecerão com a TIM. Preservação da prerrogativa sobre as instituições de implementação da rede com um período de exclusividade de seis meses sobre o uso da rede de novas áreas e o fechamento esperado para o segundo semestre. Então, a gente está falando aqui dessas duas companhias de um internet de um EV de 2,6 bi, ou seja, o que é o EV? Basicamente, o valor de mercado da companhia mais a dívida, a gente está falando de primária de 600 milhões de reais e em torno aqui de um bi de secundária você paga no fechamento ajudando a financiar as aquisições dos ativos da Oi. Lembrando que a Oi fez uma venda de ativos, a gente vai comentar sobre isso, a próxima empresa que a gente vai falar é a Oi, mas a TIM, a Claro e a Vivo levaram o stake da parte móvel da Oi por 16,5 bilhões de reais para quem ainda não lembra. Esse aqui não está no slide, mas vale a pena a gente lembrar. Então, falando sobre o CAPEX, divulgado no plano industrial, a gente está falando aqui de 13,5 bilhões de reais desde 2021 e até 2013. A gente vê aqui que a TIM contribuirá com mais de 6,4 milhões de casas passadas de fibra em torno aqui de 3,5 milhões de FTTH e 3,5 milhões de FTTC e plano de 4 anos da Fiberco que espera atingir mais de 8,9 milhões de casas passadas por FTTH, ou seja, de fibra. E a desconsolidação de investimentos de implementação de fibra dá em torno de 2 terços do CAPEX da TIM Live e com menor CAPEX e maior OPEX deve impactar positivamente o fluxo de caixa livre e a expectativa também é um impacto positivo para a receita de base de clientes de receita dos seus clientes. Vamos passar aqui agora para falar no próximo slide. A gente passa aqui para comentar um pouquinho mais sobre a rede e as transformações eminentes da companhia, principalmente a integração do M&A e também do 5G basicamente para garantir a manutenção do protagonismo da companhia. Então, a parte de M&A como a gente estava falando da questão da aquisição da parte Oimóvel, a gente traz aqui a detalhamento da cobertura do Oimóvel, principalmente que a companhia no 4G ela é a primeira a ultrapassar mais de 4 mil cidades cobertas, a gente está falando aqui um crescimento de quase 18% de ano contra ano, que dá em torno de 96% da população urbana. A cobertura do 4G melhora a experiência do cliente e reduz o custo do serviço e também quando a gente consegue colocar aqui os sites do Sky Coverage em 122 sites como a gente comentou ali no primeiro slide traz uma solução insustentável de custo extremamente baixo com benefícios sociais ao fornecer cobertura em áreas remotas e também o desenvolvimento da rede, ou seja, a sua etapa de implementação do 5G e integração dos ativos da Oi, como a gente estava falando ali. Então a gente traz aqui uma expansão da cobertura com 348 cidades implementadas e consolidação, ou seja, são testes iniciados em 50 cidades, 25 cidades cada, e também o switch off do 2G, ou seja, como a Vivo estava fazendo, a TIM também vai fazer, eles vão desligar o 2G, estão fazendo o teste em andamento, implementação prevista para o terceiro trimestre. Então a mesma mensagem que a Vivo está fazendo, basicamente a TIM também está fazendo, desligando o 5G, implementando, desligando o 2G, implementando o 5G e também integrando os ativos móveis da Oi, essa é a principal mensagem. E também a atualização do 5G, para quem ainda quer conhecer um pouquinho mais sobre os principais etapas, a gente tem aqui sobre cobertura de áreas estratégicas em 19 clusters ativos, maior cobertura, 150 estações de 5G acima de qualquer outro player, traz a melhor disponibilidade de rede 5G da TIM, que é mais frequente utilizada quando comparável com outros players, e a experiência em laboratórios, novos pilotos com o objetivo de criar o ecossistema para explorar as possibilidades de novas verticais. E a companhia é a primeira operadora a testar o 5G stand-alone em equipamento comercial. Vamos passar para o próximo slide para a gente comentar um pouquinho mais sobre outros pontos aqui. Débora, só para comentar aqui, a gente tem um outro ponto que é a companhia, ela vem crescendo, uma transformação em TI que vem reforçando a agilidade, disponibilidade e também segurança e eficiência de toda a infraestrutura. Então, a companhia ela traz um processo de journey to cloud, pioneira na adoção de soluções baseadas em cloud de última geração, ela é a primeira operadora e uma das primeiras companhias do Brasil a migrar 100% dos data centers para um ambiente multi-cloud. Então, basicamente utilizando toda a cadeia da questão de data centers, ou seja, eles têm todos os data centers migraram para a cloud e isso traz basicamente um ganho de escala muito forte, uma transformação de TI que as companhias elas vêm fazendo como a gente trouxe aqui a parceria com a Microsoft junto com a Oracle também, que a TIM ela traz esse acordo para fornecer um ecossistema que permite a melhor gestão do cliente e trazendo mais eficientes todos os processos internos e todos os data centers da TIM de TI previstos para serem desativados até 2023 e os sistemas de CRM Big Data serão totalmente transferidos para a cloud até o segundo trimestre. E os projetos de atendimento ganhando relevância a gente está falando aqui do assistente de inteligência artificial que reduz 30% das interações humanas no atendimento que traz melhoria no NPS com mais de 30% de ano contra ano e também a questão basicamente de tracking de demanda a ferramenta TIM também ou seja a tracking de demanda traz os clientes informados sobre o processo de suas demandas e também a Ura Conognitiva ou seja são mais de 12 milhões de chamadas apenas no primeiro tri em torno de 50 milhões de chamadas esperadas para 2021 mais de 22 milhões em 2020 então são números muito fortes que a companhia traz como pioneira na relação de soluções de cloud de última geração e claro também desabilitando tecnologias mais antigas passando no próximo slide a gente tem aqui para comentar um pouquinho mais sobre a digitalização a companhia vem digitalizando cada vez mais e vem melhorando o seu controle de custos e suportando antes de você continuar antes de você continuar para poder falar um pouco do processo de digitalização eu quero só trazer uma última notícia aqui é que a Vale informou hoje que vai prorrogar por até 3 meses ou seja até o mês de agosto o pagamento emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem B1 em Brumadinho segundo a empresa o pagamento será feito nos mesmos moldes atuais encerrado aí esse prazo a mineradora vai depositar em juízo o valor referente ao acordado para o programa de transferência de renda deduzidos aí os valores dos pagamentos emergenciais e seus custos operacionais também a partir de junho de 2021 daí em diante a utilização dos recursos e a operacionalização dos pagamentos ficarão a cargo das instituições de justiça Alex eu queria trazer aqui essa última notícia que a gente teve que a gente teve aqui para a gente dar vale enquanto isso agora sim você pode continuar passando aí todo esse processo de digitalização que você já vinha falando aqui da TIM Alex legal Débora obrigado parei aqui para tomar uma água aqui a gente está falando bastante aqui sobre o setor de telemunicações então vamos voltar aqui para a apresentação colocar o slide são vários detalhes muita coisa realmente quando a gente traz esses resultados tem muita informação para poder passar às vezes é bom para poder dar uma respirada mas vamos lá é tanta coisa tanta informação é tanto conhecimento que a gente passa no BMC Business que a gente fica até rouco de tanto que a gente fala aqui mas vamos lá vamos voltar aqui a falar aqui um pouquinho sobre a TIM que são os últimos pontos aqui de investimentos então a gente tem aqui a digitalização a companhia aqui que a gente estava falando desde aqueles slides atrás qual que é a mensagem da companhia olha nós estamos digitalizando nós estamos colocando todas as tecnologias que são pioneiras no mercado como a parte de cloud de 5G qual que é a mensagem disso eu quero digitalizar para reduzir o meu custo aumentar a margem operacional e ao mesmo tempo crescer o meu EBITDA ou seja crescer a geração de caixa operacional então é basicamente isso a companhia está há 19 trimestres com crescimento positivo de EBITDA então a companhia chegou um pouco mais de 2 bilhões de reais de EBITDA chegando a uma margem de 46,6% já o CAPEX a gente está falando aqui também de um crescimento de CAPEX isso demanda maior investimento a gente está falando de um crescimento de 46,5% de CAPEX ou seja 1,3 bilhões de reais e o EBITDA CAPEX em relação aqui de 696 milhões de reais em primeiro TRI que traz as demandas de projetos de rede em linha com o plano industrial e claro um aumento de lucro líquido de quase 58% Debra chegando um pouco mais de 277 milhões de reais e vamos lá colocando nesse slide a gente tem aqui alguns números a gente tem aqui a transformação do digital que ainda continua a gente vê aqui as recargas via app crescendo 27% de ano contra ano as faturas digitais tem uma penetração muito forte a gente estava falando lá do meu vivo lá da vivo que também aumentou trouxe uma conversão para o cliente aqui a gente traz que mais de 2 milhões de faturas já foram pagas com PIX número muito interessante e também vendas digitais de pós-pago crescendo 35% e também as interações digitais aumentando 27% de ano contra ano e o OPEX ou seja basicamente aqui quando a gente pega a linha de investimentos a gente consegue ver que a maior parte de investimentos está relacionado à rede interconexão e também claro a marketing vendas é a maior parte do curso da companhia também não pode esquecer do curso de mercadoria vendida o PDD e também claro o DNA os gastos gerais administrativos que também crescem quase 6% tá bom no próximo slide vamos falar aqui que são eventos importantes em breve transformação de estrutura de mercado ambos esperados no terceiro trimestre que são atualização dos ativos móveis da Oi muita gente perguntando sobre isso ou seja quais são as etapas o que está acontecendo ou seja o que pode fazer agora com a TIM a TIM ela trouxe uma pré-notificação do CARD em novembro de 2020 a petição da Anatel para anuência prévia feita em dezembro de 2020 e a notificação formal do CARD em fevereiro de 2021 e agora o processo está com a aprovação correndo de acordo com o esperado está bem está bem em linha com a agenda da TIM e também da companhia da Oi e o leilão de espectro a gente tem a estrutura que privilegia o acesso do consumidor a 5G e a qualidade são lotes simétricos garantindo um bom nível de 5G são dados técnicos e focos em obrigações de investimento no lugar de pagamentos antecipados são aprovações de condições e valores pelo TCU que precisam de condições principalmente da decisão final e leilão pela Anatel e o que está sendo leiloado são basicamente frequências de 5G que são os principais focos da TIM agora no último slide a gente tem aqui quais são a leitura geral de tudo que a gente falou quais são as metas que a companhia colocou em 2020 e 2021 quais são os próximos passos da TIM a gente tem aqui 6 principais vertentes como uma leitura a companhia traz um resultado muito sólido a gente está falando de um crescimento de 19 trimestres de EBITDA o lucro líquido crescendo quase 59% que isso traz claro uma rentabilidade em foco as iniciativas de eficiência focadas nos fundos de caixa livre e a melhoria do retorno no longo prazo também a posição financeira a oportunidade disciplina financeira uma estrutura de capital permitindo a execução do plano de financiamento com condições atraentes uma nova abordagem para a estratégia da TIM Live com o player da indústria além do já usado plano orgânico de cobertura e também crescimento do negócio móvel com melhoria consistente no desempenho a vacinação e a reabertura representam um ganho adicional de crescimento e a contribuição de novos negócios eles colocam que a plataforma de clientes será uma importante alavanca para o crescimento enquanto eles vão construir novos sistemas para a TIM e os parceiros como a gente estava falando ali a partir do terceiro trimestre também e transformação de infraestrutura por último a gente traz aqui que a rede implementação do 5G a integração dos ativos da Oi Móvel vão acelerar no segundo trimestre e as plataformas de TI baseadas em cloud como a gente falou ali da tanta parceria com a Oracle com a Microsoft vai transformar a experiência do cliente e também claro diminuir o custo do serviço e cada vez mais alavancar de forma operacional de mais eficiente a TIM tanto melhorando também a experiência do cliente e também trazendo ganhos de rentabilidade cada vez mais Débora A gente ainda vai falar mais sobre resultados por aqui hoje ainda vamos continuar falando dessa última temporada de balanço vamos falar ainda de TOTS de Natura por aqui a gente já tem resultados a Oi mas antes a gente vai conversar ao vivo com o Alex Chukovski que é sócio da Vemvest também ele já está aqui ao vivo com a gente são dois Alex hoje aqui tem o Alex aqui meu parceiro de todas as casas aqui do BMC Business também tem agora aqui o Alex também junto comigo aqui da Vemvest para poder falar um pouquinho aqui sobre esse mercado repercutir aqui um pouco o mercado seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC Muito obrigado pelo convite uma honra estar aqui com vocês hoje Então vamos lá eu quero começar falando um pouquinho sobre o setor de bancos contigo a gente viu o BTG Pactual anunciando ontem a compra de 100% do Universo realmente oficializando tudo isso esse conglomerado que reúne empresas como Empiricus a Vitrio o Money Time seu dinheiro o Real Valor um negócio que faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual no segmento de varejo de investimentos O Banco Santadé também estava nessa disputa mas quem acabou levando o melhor foi o BTG que agora está reforçando essa participação na área de conteúdo e dá um enorme passo para aumentar esse fluxo de investidores na plataforma de investimentos a minha questão é como que você tem visto esses movimentos do BTG e essa estratégia de crescimento da empresa que para a sensação que dá é que toda semana a gente tem uma notícia do BTG é de fato a gente tem ali quase que toda semana uma nova aquisição no BTG mas primeiro eu preciso fazer um preâmbulo para você de como vinha o mercado se a gente for olhar 10 anos atrás de fato ali o investidor pessoa física o investidor de varejo ele só tinha acesso a produtos e possibilidades de investimento através dos grandes bancos depois com a popularização de outras modalidades de investimento como tesouro direto ações as corretoras independentes conseguiram ali aproveitar essa janela de mercado e conseguiram preencher muito bem esse espaço e hoje um mercado que vinha muito concentrado ainda é concentrado porém que teve ali um forte crescimento das corretoras independentes hoje volta ali para ser concentrado novamente com as aquisições do BTG com a aquisição também que teve de parte da XP pelo Itaú e outras corretoras independentes que ali foram adquiridas também ou tiveram alguma forma de sociedade com isso a gente vê um movimento que o que era muito distribuído e pulverizado hoje começa a se concentrar novamente e diante disso vai ser muito interessante o case do BTG porque ele além do próprio BTG distribuir produtos de investimentos com a aquisição por exemplo da Vitrio da Necton e de outras corretoras tradicionais que aconteceram recentemente vai ser muito interessante a gente observar como que ele vai poder gerenciar empresas que concorrem entre si todas elas embaixo do mesmo guarda-chuva vamos ficar aí esperando aguardando então ainda falando um pouquinho sobre essa questão do setor de bancos e a gente até repercutiu isso bastante aqui na BMC é que Bradesco Itaú Santander Banco do Brasil todos registraram em fortes altas nesses lucros do primeiro trimestre aliás a gente vem aos poucos aqui a cada dia trazendo abordando um pouco mais detalhes de como foram esses resultados dessa primeira temporada de balanças empresas como a gente está fazendo hoje mas Alex o lucro consolidado dos quatro maiores bancos do país ultrapassou os 18 bilhões de reais um resultado 35% maior do que foi registrado no mesmo período de 2020 ou seja passaram-se ileso a segunda onda da Covid-19 pelo menos é o que nos parece pelos números o que você acha que explica esse resultado você acha que ainda tem mais espaço para os brancos crescerem por exemplo nos próximos trimestres bom o primeiro passo para esse resultado que foi realmente muito expressivo o primeiro passo foi a lição de casa bem feita já no ano passado onde as principais instituições fizeram ali aumentaram substancialmente as provisões para eventuais perdas ali com inadimplência de crédito também com maior sinistralidade em cartas de fiança então essa lição de casa bem feita trouxe ali essa tranquilidade e essa segurança para manter ali a alta lucratividade e também principalmente ali os grandes bancos eles já vinham se preparando há muito tempo também principalmente por conta da concorrência das corretoras então eles já vinham ali fazendo diminuição de custos melhorias de processos a digitalização também dos serviços através de aplicativos sites e com isso como já são empresas que já estão em nível de maturação muito alto onde de fato ali a razão de existência do negócio é trazer retorno ao acionista então teve a somatória dessas duas questões a primeira que os bancos já vinham se preparando para uma nova concorrência que surgiu nos últimos anos e também a lição de casa muito bem feita com a situação que eles já provisionaram para eventuais perdas e se prepararam muito bem para isso Maravilha agora falando um pouco do setor de varejo o Magazine Luiza também divulgou resultados com aumento de 740% no lucro e muito disso foi impulsionado pelas vendas digitais como que você vê os números do varejo e essa ampliação da presença digital claro que muito disso é forçado até pela pandemia algumas empresas já vinham nesse processo mas tiveram que realmente se antecipar nisso além da antecipação teve a situação que as empresas entenderam as empresas de varejo compreenderam que a presença na internet a presença na venda online também abate muitos custos porque a empresa torna-se ali na verdade por exemplo no caso do Magazine Luiza torna-se um hub de negócios muitas vezes a mercadoria nem chega a passar pelo estoque da própria loja da própria Magazine Luiza ela faz muita intermediação com pequenos fornecedores comerciantes menores e com isso ela faz ali ela disponibiliza uma estrutura de vendas atendimento recebimento e repasse de recursos e com isso ela não tem ali preocupação com estoque comissão de funcionários então de fato isso vai trazer uma maior lucratividade no médio e longo prazo não à toa que a Magazine Luiza foi eleita uma das ações mais rentáveis no mundo e com isso para um médio e longo prazo de fato a tendência com a mudança de hábitos de consumo a tendência natural é isso aumentar sempre nessa temporada de balança do primeiro trimestre além da Magazine Luiza a gente também viu outras empresas saindo bem graças a esse e-commerce na tua opinião ainda vale a pena colocar na carteira essas companhias que estão se beneficiando desse movimento de digitalização dos hábitos de consumo? Bom, quando a gente fala ali de manutenção de carteira lógico que a carteira mais diversificada tende a trazer ali melhor diminuição de risco e também melhor possibilidade de retorno para o investidor e se a gente for pensar especificamente no setor de varejo a gente tem ali algumas possibilidades por exemplo a empresa já consolidada que é o caso da Magazine Luiza e a gente tem projetos em andamento por exemplo como a questão Arezzo via varejo e outras então o investidor ele pode ali fazer uma diluição de risco e principalmente também adentrar em projetos muito distintos entre si entre aquele projeto que já é consolidado e visa trazer lucro para o acionista e aquele projeto que está em andamento que está em construção e portanto tem a possibilidade tem a perspectiva lógica de colher maiores dividendos no futuro então o investidor pode olhar sempre por essas duas pontas maravilha apesar do aumento dos casos de covid-19 das restrições locais e andamento para conter essa disseminação do vírus o setor industrial do Brasil retomou o ritmo de expansão nesse mês de maio pelo menos isso de acordo com consultoria da IHS que mostrou hoje que o índice gerente de compras do setor industrial PMI para o país atingiu a casa de 53,7 de maio acima dos 52,3 de abril acho que isso já é um sinal indeterminante de melhoria adicional na saúde do setor bom se a gente for verificar a questão da indústria por exemplo se a gente olhar de um ano para cá o índice de materiais básicos que é composto por empresas de indústria química siderúrgica etc ele praticamente dobrou de valor a bolsa de modo geral teve forte valorização mas é um primeiro indício e notadamente o setor de indústria química é naturalmente muito resiliente não teve queda por exemplo houve empresas que não tiveram queda de pedidos e ao contrário até aumento de demanda aumento de pedidos por isso puderam contratar mais funcionários e já se preparam para com o andamento da vacinação e retomada econômica atender mais pedidos ainda então portanto um setor que é resiliente se mostrou também bem preparado para uma situação adversa que foi a pandemia e a perspectiva realmente ali para o médio longo prazo continua sendo muito interessante Bom, então eu queria que você pudesse dar aí as suas considerações finais para os investidores que estão assistindo acompanhando aqui esse nosso papo rápido aqui sobre o setor sobre esses resultados dessa temporada de balanço talvez já falar um pouquinho da sua perspectiva a gente já está finalizando esse segundo trimestre aqui esse processo o que você espera o que você acha que vai ser mais promissor então aí nesse segundo trimestre desse ano Bom, a gente tem a perspectiva de entrar no novo ciclo de commodities então de fato os materiais básicos tem ali uma perspectiva interessante também com a forte sinalização de alta taxa de juros no Brasil os bancos e toda a indústria financeira tendem a se beneficiar muito disso com maior giro também com maior possibilidade ali de aumento de spread bancário principalmente então esses negócios que já se comprovaram resilientes e mostraram muita eficiência ao atravessar um momento difícil com a retomada econômica devem trazer mais retorno ainda para o acionista então a gente sempre tem a possibilidade de acompanhar papéis que estão fluindo bem que já tem ali um alto índice de maturidade e devem continuar apresentando esses números ali nos próximos trimestres Maravilha é isso aí então vamos lá vamos ficar acompanhando espero que aí você também possa voltar aqui para poder a gente falar um pouco mais sobre mercado sobre essas expectativas logo mais em breve muito obrigada pela tua participação aqui com a gente Alex Chukovski sócio da V Invest forte abraço até uma próxima então até muito obrigado obrigado e a gente vai continuando por aqui agora continuando com o meu parceiro aqui de todas as tardes que é o Alex André para poder a gente continuar falando um pouquinho aqui sobre essas companhias aqui desse primeiro trimestre voltando a falar sobre essas companhias agora falando mais da Oi que concluiu na semana passada a subscrição e integralização das debêntures da Brasil Telecom Comunicação Multimídia né Alex um valor de 2 milhões e meio de reais conta para a gente como é que foi então o primeiro tri dessa Oi que é aquela companhia que a gente sabe que se divide no ama ou odeia né Alex a gente sempre vê ou alguém ama muito a Oi ou alguém odeia bastante a Oi né é uma empresa que não é tão fácil analisar né porque é uma empresa que está em recuperação judicial o próprio CEO da companhia né a gente vê o Rodrigo Abreu que faz um trabalho muito brilhante em relação a venda de ativos isso para quem acompanha Oi sabe que tinha um grande desafio muito grande o tamanho do passivo né muitos anos em relação a esse embólio todo e agora ele vem resolvendo vem arrumando a casa vem vendendo ativos foi até marcado né o leilão né também na página de infraestrutura agora né para a Júlia então tem bastante coisa para acontecer a gente estava comentando aqui também em relação da Vivo e da Tim da venda móvel né 16 bilhões né 16 bi e meio de reais que também traz aí uma relação muito mais confortável né para Oi mas claro ainda está a recuperação inicial ainda tem os seus desafios mas a companhia ela vem se mostrando né cada vez mais eficiente em relação a redução de despesas e também em relação aqui de vendas né dos seus próprios ativos então vamos colocar aqui a apresentação a apresentação na tela Débora para a gente falar um pouquinho mais né sobre os resultados da Oi no primeiro trimestre e as novas iniciativas que são previstas né ao longo desse ano então no primeiro slide a gente traz aqui os principais pontos né que todo mundo precisa saber da Oi ou seja para quem ainda não sabe né o que está acontecendo na Oi eu acho que esse principal slide já consegue endereçar basicamente tudo tá vamos lá então a gente tem aqui o primeiro ponto tá da Oi o foco dela continua sendo avançar os principais indicadores de plano de transformação né ou seja ela está cada vez mais se transformando na parte da fibra a gente está colocando aqui um crescimento né da fibra muito forte né um crescimento massivo a gente está falando aqui de um crescimento de 87% e também na parte de São Paulo né eles estão entrando com a fibra agora em São Paulo né então eles têm aqui um plano né de 500 mega né em torno de 129 129 reais quase 130 reais 129,90 por mês e eles estão aqui basicamente com um planejamento né de entrar passando né a fibra em mais de 2 milhões de casas em 2022 em 2021 mais de 400 mil tá na parte residencial a gente está falando aqui de uma receita residencial é relação de ano contra ano né no zero a zero a gente estava falando que no primeiro trimestre de 2020 estava negativo em 13% eles se recuperaram vem funcionando a virada dos seus resultados uma estabilização anual da receita pela primeira vez em muitos anos tá oi soluções estão focados em serviços de tecnologia né e também lançamentos né da Tato né que busca oferecer soluções de relacionamento digital para o mercado B2B utilizando aí o Cyber Security e também o Cloud e novos e o atacado novo que eles colocam que engloba mais de 1.6 mil ISPs servidas pela rede né são pequenos clientes integrando a infraestrutura para conectar mais de 5.2 milhões de casas com o Fibra tá pra quem quiser saber da execução da RJ a gente está falando que a Data Centers e Torres né traz uma liquidação financeira de 1.2 milhões de recebimentos de caixa né para Oi ou seja a companhia com mais de 1 bilhão de recebimentos na questão da UPI da Ativos Móveis como eu comentei né tá aí com um negócio sinalizado pelo CAD e também da UPI da IFRACOR unidade produtiva né as propostas vinculantes recebidas pelo Right Top firmado com o BTG tá agora vamos lá financiamento a gente tem a parte aqui que os consentimentos obtidos pelos detentores do bonde de 2025 para implementar as alternativas de financiamento e o saque de 2.5 bilhões de reais na dívida híbrida da InfraCOR assinada em fevereiro e a dívida ponte né para a venda de UPI móvel em torno aqui de 2 bi 2 bi e meio sobre negociação tá então a companhia ainda firmando novas etapas aqui na parte de financiamento né vamos passar no próximo slide o que a gente tem aqui para comentar um pouquinho mais sobre isso né a gente tem aqui número de casas passadas também crescentes né ou seja a companhia ela vem aumentando cada vez mais a sua performance continua inabalável na visão da companhia registrando novos recordes né construindo aí basicamente uma qualidade de atendimento velocidade soluções digitais a gente vê aqui basicamente também o RPU né ou seja receita média por cliente de fibra né chegando aqui em 87 reais aumentando 2.4 e a receita da fibra crescendo 2.9 vezes tá número muito forte em 592 milhões de reais e a Oi é considerada né classificada em primeiro lugar no índice de velocidade de SP da Netflix desde agosto de 2020 e tem o NPS né o Net Promotion Score satisfação do cliente 25% maior do que o benchmark mundial de Telecom e no primeiro trimestre de 2021 9% dos clientes de fibra tinham velocidade superiores a 400 megas e 14% de adições líquidas foram de superior a 400 megas né aqui a gente tem os principais pontos também de casos conectados que também vem aumentando de forma muito rápida e as safras né principalmente aqui de março de 2019 já apresentaram 34% de take up e a Oi possui um ritmo de 122 mil casas passadas por mês superando todos os demais players ou seja a Oi é o player que mais cresce em casas conectadas né no Brasil e entrando agora em São Paulo agora a gente vai falar um pouquinho sobre São Paulo né o novo mercado da companhia que é um dos maiores mercados do Brasil né ou seja onde tudo acontece né em relação aqui empresas casas ou seja a maior densidade populacional né a gente vê aqui que a Oi usará sua expertise na implementação de fibra para entrar em São Paulo ampliando a presença em todas as capitais e visando a liderança nacional também né a gente vê aqui que o market share da Oi Fibra com a presença nacional expandindo rapidamente a Oi Fibra já se tornou a favorita do cliente em 55 municípios das quais 14 são capitais estaduais a gente fala aqui de Boa Vista Belém São Luís Palmas Recife Maceió Salvador Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasília Campo Grande Porto Velho Rio Branco tá então são as principais capitais do Brasil onde tem aí a preferência do consumidor da Oi e também nas questões de expulsidades né com a Oi Fibra a gente tá falando aqui em um ano a Oi diminui a distância do primeiro líder né com para 6 pontos percentuais de market share de banda larga e nas cidades de São Paulo a gente fala que a cobertura atual da rede de fibra da Oi excede as municipalidades da capital de São Paulo né então a gente tem aqui as infras de FTTH construídas né com um pouco mais de 5.2 mil quilômetros de rede basicamente com um plano de 400 mil casas cobertas em 2021 como a gente comentou aqui um pouco mais de 2 milhões para 2022 e também a capital e outras cidades de São Paulo né sendo cobertas por essa nova etapa aqui da fibra da Oi e também claro integrando pura fibra até a casa do cliente através de tecnologia FTTH tá esses são os principais pontos aqui e a Oi está aprimorando o posicionamento digital né isso traz no próximo slide apoiando a estratégia para ir além da conectividade né além da questão do FTTH né da fibra a gente tem a conta Zap Oi Play Oi Play Oi Soluções e também a gente traz aqui o C Rede e também a Oi Expert né ou seja são os principais pontos aqui da companhia que ela atua né quando a gente pega aqui basicamente né na relação aqui de Oi conta Zap né vou começar conta Zap carteira digital gratuita com foco em B2B B2C né através do WhatsApp acelerada a base de clientes ou seja diversos players fazendo esse tipo de movimento né ou seja utilizando o WhatsApp como uma venda social e também utilizando para pagamento de contas ou seja onde o cliente está né basicamente nas redes sociais né então utilizando aonde o cliente ele está né interagindo diariamente e diminuir né o tempo entre o cliente e a empresa e também isso pode também reduzir o nível né ou seja de inadimplência quando a empresa consegue promover novos canais digitais né passando aqui também para falar da Oi Play a gente tem um hub de conteúdo da Oi para canais on demand live por meio da Oi Play parceiras a Oi Soluções né um portfólio de TI que continua a crescer eu estava falando aqui basicamente né em relação aqui né que a Oi ela vence inovante a gente estava falando lá da TIM né a parceria da Oracle e também né da própria Microsoft então a gente traz aqui uma leitura né que a Oi tanto a TIM quanto a Vivo também passando aqui principalmente uma leitura de tecnologia mudança de processos né que vai ficando cada vez mais marcado né vamos ver o que a gente tem mais para comentar aqui né a C-Rede soluções de logística e serviço para qualquer demanda de negócio em todo o país e a Oi Expert que é uma plataforma de negócio do B2C que traz uma necessidade de instalação suporte técnico que é assistência de reparo né passando aqui para o próximo slide né a companhia ela tem uma nova estratégia de modelo operacional né a companhia ela vai começar a apresentar receita e visões distintas ou seja continuada e descontinuada e core business e também legado né a gente traz aqui uma nova Oi né então essa nova Oi que traz tanto a parte do legado tanto a parte de fibra mais TI que é a nova frente da companhia né o legado que basicamente ela está fazendo dos investimentos e também quando a gente coloca aqui os números descontinuados né de UPI a gente vê aqui esse número chegando uma queda de 12% de 2.1 bilhões de reais né quando a gente pega aqui os clientes né do B2B a gente tem a maior parte clientes corporativos mas também tem clientes pequenos e médias empresas os PMS e o atacado legado que é a menor parte aqui de crescimento e quando a gente pega aqui a parte de fibra ele vem ficando cada vez mais relevante olha que número forte lá no primeiro trimestre de 2020 a gente viu esse número chegando aqui 194 milhões agora a gente está falando um pouco mais mais de 560 milhões então cada vez mais esse número vai ficar mais presente tá da companhia vamos passar para o próximo slide para a gente comentar um pouquinho mais né da companhia né vamos ver aqui o que a gente tem para comentar no próximo slide a gente vai falar um pouquinho da nova Oi né da parte de residencial que a base de clientes de banda larga de fibra ultrapassa de cobre e a receita de fibra se torna a maior receita do segmento residencial né com um pouco mais de 43% tá ou seja a companhia ela vem mudando muito né a parte do legado ou seja a gente fala de legado a gente fala basicamente né de banda larga agora ela mudando para investimento de fibra e também integrando né os novos mercados da Oi então aqui a gente consegue trazer muito mais né sobre é a relação aqui de crescimento da companhia tá o que a gente tem aqui a gente tem receita residencial né também superando 16% chegando aqui com a fibra corre 43% e a parte legado né caindo 9.6% e a evolução da receita residencial também né eu cheguei após um longo ano como a gente estava falando lá no primeiro slide após sucessivas quedas a receita residencial atingiu o ponto de equilíbrio que é o famoso break even né ficou ali no 0 a 0 não um marco muito importante tá e aqui a gente tem a base de clientes de banda larga né que é um marco muito importante alcançado pela companhia que traz aí ultrapassando a de cobre né ou seja a gente vê aqui que a Oi Velox né que aquela internet de banda larga ela vem caindo cada vez mais a relevância né também a companhia ela vem mostrando né cada vez mais que a fibra vem ficando importante né pro seu portfólio e alcançando a base de banda larga de fibra ultrapassando a de cobre né então isso é muito importante pra saber que a mudança de paradigma mudança de tecnologia mudança de perfil pro cliente de investimento vem ficando marcados né ao longo dos anos e tem muito ainda pra acontecer né então esse gráfico basicamente ele vai se inverter ao longo do tempo ou seja a Oi Velox ela vai diminuir cada vez mais e a banda larga a fibra né ela vai ganhar relevância e vai ganhar share e vai fazer essa mudança tanto de rentabilidade também de eficiência pro consumidor né passando aqui pro próximo slide a gente tem aqui alguns números né pra falar da receita do B2B então a companhia traz uma receita corporativa que foi impactada pela pandemia especialmente né com o governo de novos contratos e pequenos médias empresas apresentam estabilização de receita com fibra a receita principal do atacado está agora na Infracol tá quando a gente coloca aqui receita corporativo a gente vê uma queda de 15.5% né ou seja a estratégia da companhia é aumentar a receita de serviços com o futuro segmento da Oi Soluções e também a família de produtos são segurança serviços gerenciados em nuvem em 2021 a companhia lançou aqui a parte de Endpoint Security análise de vulnerabilidade e também serviços gerenciados como a gente falou ali do Tato né Wi-Fi 6.x né também em maio e também a UIT né ou seja inteligência eficiência energética das instalações em março de 2021 tá aí são as iniciativas da receita do corporativo e agora na receita de PMS a gente vê que a receita de PMS vem crescendo né ou seja já atingiu o break-even no quarto tri agora superando um crescimento de 0.3% e também claro o legado em maior parte né 85% mas a estratégia da fibra traz uma penetração tem muito ganho de share a gente tá falando de 15% de fibra e 85% de legado então a parte de cobre vai ficar cada vez menor ao longo dos trimestres e a expansão de fibra no segmento totalizou um crescimento maior de receita e a receita do atacado é principalmente vinculado aí aos tipos de capacidade de aluguel de capacidade de velocidades baixas velocidades com preços regulados né então a gente vê aqui que uma queda de 36% né e traz aí a relação da diminuição do legado e um aumento aqui do novo mercado que a gente chama de nova UI né no próximo slide a gente vai falar aqui sobre a parte de mobilidade né da companhia que tem diversas frentes aqui ou seja a gente vê aqui a receita de cliente móvel né caindo aqui 6.4% chegando em 1.5 bi e também o share de adições líquidas no pós-pago a gente tá falando isso nos principais mercados da TIM e também da Vivo traz nesse gráfico aqui né a gente tá falando dos principais players pra quem viu ali aqui na BMC News logo no começo a gente falou da TIM e da Vivo então já traz esses principais pontos né então a Oi liderando né empatou na liderança e participação das adições líquidas aproveitando aí seu Black Hall aí robusto pra oferecer aí um plano ilimitado inovador e a receita de pré-pago traz os bloqueios econômicos para conter a segunda onda do Covid junto com o fim da ajuda do governo né e a sazonalidade que afeta a dinâmica do pré-pago né a gente vê aqui que a questão do pré-pago ele vem diminuindo mas não perdeu tanta força assim quando a gente começa a ver desde o primeiro trimestre no segundo tri ou seja a companhia ainda vê um crescimento ainda de pré-pago mas o pós-pago vem cada vez mais mostrando né ou seja uma relevância cada vez mais no portfólio colocando aqui sobre os custos né e também o EBITDA aqui no próximo slide a gente fala um EBITDA de rotina né ou seja o impacto da pandemia de receita né principalmente pela aceleração de venda e marketing para fibra e pós-pago traz aí uma inflação sazonal uma pressão cambial que impactaram o EBITDA no trimestre uma queda de 23.8% de EBITDA com uma queda de margem EBITDA de 31.5 para 25.7 a gente está falando de EBITDA de 1.1 1.12 né bilhões de reais ante 1.48 bi oportunidade de custo né a companhia está lançando iniciativa de redução drástica de custo 2.0 para atingir uma redução anualizada adicional de 1 bilhão de reais até o final de 2021 para onde eles vão tirar né ou seja esses custos eles estão observando que eles podem tirar e os custos da aceleração de venda de canais digitais ou seja cada vez mais vender digitalmente derruba o custo automação de processo de atendimento do cliente de operação de call center ou seja se tiver menos pessoas atendendo pelo call center e digitalizar robotizar cada vez mais o processo também pode diminuir o custo programa de renegociação neolístico ou seja fazer essa renegociação de dívidas cada vez mais evidente e trazer um custo menor da dívida iniciativa de eficiência energética com geração própria gerar sua própria energia de forma sustentável que também diminui relação de custos por energia otimização e descomissionamento das redes legadas ou seja cada vez mais deixar presente a rede de fibra no seu portfólio e diminuir o legado da companhia e o reajustar o CAPEX e o OPEX como consequência de redução de esforço de vendas de serviços legados ou seja se estão diminuindo a venda de serviços legados como o Velox e etc eles vão reduzir claro também investimentos nessa rede e consequentemente aumentar o OPEX de rotina como a gente vê nesse gráfico que aumentou 1% que são despesas de aluguéis seguros impostos e marketing principalmente aqui impactado por atividades comerciais de venda aumento do GPM a gente está falando de 37% o maior GPM desde lá do começo do plano real o GPM em geral de preço e também a previsão de maior taxas da Anatel pela expansão da base de clientes e adições líquidas na móvel vamos passar para o próximo slide para a gente comentar um pouquinho mais sobre investimentos desculpa aí pessoal vamos lá vamos falar um pouquinho mais sobre investimentos o que a gente tem aqui para falar um pouquinho mais sobre isso a companhia ela traz atividades de financiamento por meio de vendas de ativos então a companhia cada vez mais ela vem focando na venda de ativos e também ela promove com essa venda de ativos uma entrada de caixa então a gente vê aqui o fluxo de caixa e dívida a gente vê aqui um caixa em dezembro de 2020 de 4.5 bilhões de reais e o caixa em março de 2021 chegando em 3 bilhões de reais então a gente tem aqui um EBITDA de rotina de 1.1 bi um CAPEX também investimentos na ordem de 1.8 bilhões um capital de giro de 364 milhões de reais a gente tem aqui a parte de credores da RJ um pagamento também operações financeiras e também no core ou seja tudo que não é core da companhia aumentando aqui em torno de 1.1 bilhões de reais então a gente vê aqui a dívida bruta da companhia em março de 2021 28 bilhões de reais e a dívida líquida em 25 bilhões de reais esse número vem reduzindo cada vez mais em relação ao CAPEX aumentou 4% aonde está o CAPEX da companhia basicamente em fibra se a gente está falando que a fibra é o principal ponto de crescimento é onde o CAPEX está sendo endereçado 71% do CAPEX a parte do móvel também diminuiu mas era 15% agora tornando 10% a parte de cobre a gente estava falando ali do legado que era 15% para 9% e o B2B em 9% e também a dívida adicional a gente vê aqui as opções de financiamento a companhia tem 2.5 bilhões de reais em debêntures conversíveis em fracor que agora podem ser financiadas por investidores aqui a gente traz um empréstimo ponte pela venda do UPI imóvel de até 2.5 bilhões e a linha de financiamento adicional de 2 bilhões com flexibilidade de oferecer garantias agora no próximo slide a gente traz aqui para falar um pouquinho mais sobre a Oi que segue avançando em todos os pilares de SD com novas ações estruturantes tanto na parte ambiental social e também na parte de governança deixa eu só desculpa aí pessoal vamos só colocar na parte ambiental a gente tem aqui quatro novas plantas antes de você continuar respira um pouquinho aí para poder trazer uma notícia aqui da BR da BR Mols antes da gente continuar e você trazer essa parte de governança aí da Oi é só que a BR Mols informou que seguindo as determinações das autoridades os shoppings em Estação e Curitiba localizados aí tanto os dois na capital paranaense operam apenas com serviços essenciais desde o dia 29 de maio de segunda a sábado estão autorizados os serviços de entrega de delivery e de drive-to também para as demais atividades no centro de compras aos domingos somente o serviço de entrega e de alimentos está autorizado a gente sabe né Alex que tem aí essa questão da pandemia da Covid-19 ainda estamos em pandemia tem casos aumentando aí também da Covid estão em alguns lugares aí estão voltando algumas restrições aqui no interior do estado também de São Paulo já ouvimos falar sobre esse tipo de também restrição e a gente vai ficar acompanhando por aqui para poder informar vocês caso exista alguma novidade sobre isso mas aqui em São Paulo a gente ainda se mantém na fase de transição né Alex agora sim deixa você continuar falando sobre aí a governança da Oi sobre essa parte de governança ficaremos só devendo TOTS e Natura para amanhã para o pessoal a gente conclui Oi e a gente deixa TOTS e Natura para amanhã porque realmente são resultados mais detalhados aí para poder a gente trazer para o pessoal né Alex a gente falou tanto né de telecomunicações acho que todo mundo vai sair aqui da BMC Business especialista no setor né falar assim agora eu já sei eu já sou cliente da TIN da Vivo da Oi já sei já analisar eu já sei o que está acontecendo da companhia vamos colocar aqui o slide a mãozinha do seu Alex André né claro vamos falar aqui então da Oi né depois você falou aqui das restrições né vai falar aqui um pouquinho desses impactos aqui da parte de SD da companhia a gente fala aqui da parte ambiental quatro novos plantas solares ou seja o que a companhia estava querendo fazer que a gente estava falando antes a companhia estava querendo reduzir o seu custo em energia então ela está investindo em novas energias que são energias renováveis com quatro novas plantas solares e promovendo energia para mais de cinco mil torres da Oi tá a Oi também ela migrou no primeiro tri outras 34 unidades para o mercado livre de energia e até 2022 isso tem complementado totalmente a transformação da matriz energética ou seja cada vez mais utilizar os ativos da Oi para cada vez mais consumir a energia limpa e também claro mais barata e também a publicação de relatório de sustentabilidade em 2020 da Oi no final de maio de 2021 uma nova matriz de materialidade ou seja eles mantêm um programa de logística reversa recondicionado em mais de 55 mil unidades e equipamento de FTTH no primeiro trimestre de 2021 aqui na governança a gente tem aqui os pontos de diretoria executiva compliance e riscos e também o início da estrutura da nova comissão de SD e também a aceitação de 99% dos empregados ao novo código de ética e conduta e até segundo o TRIS vão buscar atingir 100% e a nova política de gestão de riscos aprovada pelo conselho e na parte social eles tem ações que afirmam inclusão de gênero metas e capiais ou seja como o censo de diversidade certificado de mulheres no borde da companhia e também com a Oi Futures buscam estruturar ações digitais complementar o impacto social nos programas de educação inovação social e cultura focando na inclusão e na diversidade vamos lá para o próximo slide a gente tem um cronograma esperado para a próxima transição completa da empresa nos próximos 12 meses ou seja aquela nova Oi que o mercado espera que o Rodrigo Abreu o CEO da companhia fala já está acontecendo a gente tem aqui desde setembro e outubro de 2020 ela realizou a Assembleia Geral dos Credores depois ela começou em novembro o processo judicial dos APIs de torres e data centers também de ativos móveis alienação de torres e data centers agora no primeiro tri liquidação da UPI de data centers UPI da torres de 30 de março e assinatura de acordo de UPI das redes móveis aquele 16,5 bilhões de reais com as três principais empresas do Brasil de telecomunicações agora no segundo tri terceiro tri a gente está falando de acordo com o BTG para a proposta vinculante da IFRACOR que está marcado ali no leilão processo judicial da UPI da IFRACOR e atividades de preparação de IFRACOR esse é o foco agora no quarto tri a gente está falando de fechamento de processo da UPI da IFRACOR fechamento do UPI da ativos móveis ou seja vai estar tudo resolvido e isso resolvido o que a companhia vai fazer no quarto trimestre ou no primeiro trimestre de 2022 o encerramento da RJ a companhia vai sair de recuperação judicial esse é o planejamento da companhia nos próximos 12 meses e agora em 2022 o ano de 2022 como um todo eles tem um processo de transação de UPIs e INFRACOR e ativos móveis que traz um novo modelo da nova OE e também de INFRACOR e agora Débora para falar do último slide a gente tem aqui que a companhia em resumo para construir essa nova OE que eles querem a empresa ela vem superando diversos tipos de desafios de execução e ela diz que está no caminho certo para a transformação bem sucedida os desafios são desafio da RJ ela reuniu seus credores para o aditamento do plano de RJ conseguindo aprovar os aditamentos que previu na venda de ativos alternativa de captação e liquidação antecipada de dívidas com desconto desafio de M&A a empresa já concluiu a venda de torres e data centers executou o processo competitivo judicial e assinou o SPA para a venda de imóveis e cedeu o Right to Top ao BTG no processo de infracor que é o stake horse do processo desafio de investimento a empresa obteve com sucesso o consentimento implementar alternativas de financiamento previstas no aditivo do plano júnior e agora está em processo de execução de diferentes transações por último a gente tem aqui desafio operacional o sucesso na implementação da fibra levou a receita residencial atingir o ponto de equilíbrio o break even como a gente comentou ali no primeiro trimestre ficou no zero a zero depois de longos anos de queda confirmando o turnaround da companhia e o B2B foi impactado pela crise econômica apesar da estratégia de ser implementada por novos produtos e o segmento está transformando rapidamente seu perfil de receita e a empresa por fim está trabalhando em um programa drástico de redução de custos como a gente comentou ali o programa 2.0 que também está associado claro aos processos conclusivos de M&A que são as vendas de ativos principalmente agora que a gente vai ter as novas novidades sobre a venda de torres e também data centers tá bom Débora então esse é o principal ponto aqui da Oi um ativo que está em transformação ou seja eles querem fazer até 12 meses uma nova Oi sair da recuperação judicial ter novos produtos novos tipos de serviços então isso tudo pode acontecer essa mensagem da companhia é isso aí Alex eu estou pedindo só para poder o pessoal regular aqui direitinho o seu som o seu retorno aqui para mim para poder conseguir te ouvir e aí a gente partir aqui para poder encerrar o BMC Business de hoje lembrando que para amanhã ficam aí os resultados então de Natura e Tots para poder a gente trazer com mais detalhes aí para o pessoal que tem muita coisa boa aliás Tots que teve aí finalizou esse processo aí da RD Station hoje a gente trouxe essa notícia aqui hoje mais cedo quem estava acompanhando o BMC desde mais cedo já está por dentro aí já está ligadinho mas por hoje a gente vai ficando por aqui com o BMC Business amanhã a gente estará de volta aqui ao vivo né Alex sempre ao vivo muito obrigado Débora obrigado a todos da BMC News essa equipe maravilhosa e todos vocês que nos acompanham a gente está sempre trazendo aqui resultados das companhias também as principais notícias do mercado financeiro Débora um grande abraço é isso aí então até amanhã um grande abraço para você também Alex eu também vou ficando por aqui lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News que é a sua TV do mercado financeiro estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal aqui do YouTube a partir das 9h45 da manhã com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado eu Débora Oliveira vejo você aqui amanhã no YouTube da BMC News obrigada pela sua audiência tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri